Serim, serim, seririm Eco o canto na floresta Serim, serim, seririm Eco o canto no astral Seririm, canto pajé Seririm, canto ancestral Seririm, canto pajé Seririm, canto ancestral Seririm, serim, seririm Eco o canto na floresta Seririm, serim, seririm Eco o canto no astral Seririm canto pajé, seririm canto ancestral Mãe, a mãe, a mãe, a mãe A mãe, a mãe, a mãe, a mãe Sirim, sirim, sirim é o encanto da jiboia Sirim, sirim, sirim que transformada em mulher Levou pro fundo do lago uma anta e um pajé Ele foi seu namorado até fugir, fui garapé Ah, iubá Ah, iubá Ah, iubá Sirim, sirim, sirim do pajé nasceu cipó Sirim, sirim, sirim da mulher nasceu rainha Viva essa medicina que cura e nos ensina Salve a floresta inteira, salve as forças divinas Sirim, sirim, sirim do pajé nasceu cipó Sirim, sirim, sirim da mulher nasceu rainha Sirim, sirim, sirim do pajé nasceu cipó Sirim, sirim, sirim da mulher nasceu rainha Viva essa medicina que cura e nos ensina Salve a floresta inteira, salve as forças divinas I am, iubá Amém. Amém. Amém.